O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem E rebola com vontade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina e rebola por vontade Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega no... Tá com vergonha? Apaga a luz e toma 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 Não vai dar, viado, eu erro Não tem como, eu erro Só pancada Oi, Guilherme Chipê Não importa se é da rua ou de raça Cachorra, cachorra O brinquedo vai mandar Para as menores de idade O brinquedo vai mandar Para as menores de idade Que gosta de sacanagem Gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem Gosta de sacanagem E rebola por vontade E rebola por vontade E rebola por vontade Apaga a luz e toma 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 Não vai dar, viado, eu erro Não tem como, eu erro Só pancada